Oi minha gente linda, iniciando um mini vlog aqui pra vocês, espero que vocês gostem minha gente, deixa aí o joinha de vocês, comenta e se puder tá compartilhando. Oi gente, tudo bom com vocês? Minha gente, eu fiz esse bolo de pão amanhecido, minha gente do céu, olha só que delícia que fica minha gente, olha só, muito gostoso mesmo. Aqui tem um cafezinho que eu fiz da hora e é isso gente, vamos tomar café? Então gente, eu comprei esse celular aí pro meu filho, porque o dele tinha queimado a tela e daí eu tive que comprar pra ele né, porque ele já tem 16 anos e não pode ficar sem celular, ele usa bastante né, ainda mais que agora ele já começou a trabalhar, então ele precisa muito do celularzinho dele, aí eu comprei esse daí pra ele. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá.